Para quem vai curtir o carnaval na capital, as atrações para cada dia de folia da festa de Momo já estão definidas. Segundo Lázaro do Piauí, presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, a ideia é resgatar a alegria do carnaval, que já chegou a ser o sexto melhor do Brasil e o terceiro do Nordeste. Nosso carnaval foi o sexto carnaval do Brasil, nosso carnaval já foi o terceiro do Nordeste. Então, mas o problema do nosso carnaval é que havia sempre uma parada, uma descontinuidade. Então o que a gente está pensando em fazer? Reorganizar, replanejar, criar um calendário. Nós já mostramos que o povo gosta de carnaval. Boa parte da programação do carnaval de Terezina acontece aqui, na Avenida Marechal Castelo Branco. O local já é tradicional e este ano promete. São shows, blocos e, claro, o desfile das escolas de samba. A animação já está garantida. Toda a estrutura está sendo finalizada para receber os terezinenses que vêm cair na folia. Sábado, domingo e segunda-feira tem festa dos blocos de bairros e shows na Avenida da Folia. E na segunda é a vez das escolas de samba. A estreante Galo Tricolor abre à noite. Depois entram Unidos da Santana, Mocidade Alegre do Parque Piauí, Sambão, Esquindor e Brasa Samba. Os tamborinhos já estão aquecendo porque a partir de sábado, sábado à noite, nós vamos ter já a abertura do carnaval lá na Marechal Castelo Branco, ali em frente à Assembleia, com a grande banda, a Rosa Xote, é uma grande banda, a partir das 21 horas, para que o pessoal que está nos bairros termine as suas atividades como paçoca, capote, sanatório e vá brincar lá na Marechal. Para Lázaro do Piauí, o carnaval de Teresina vai ser do povo. Vamos ter lá arquibancadas para que você leve sua família, vamos ter lá os nossos barraqueiros vendendo e vamos ter lá o principal, que é a sua vontade de brincar o carnaval na sua terra.